Olá bem vindo a mais um vídeo da série estudo sobre histeria e neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre o caso que muitos consideram que inaugura a psicanálise o caso Ana O. É no instante. E se você gosta de psicanálise se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nadinha. O caso Ana O muitos consideram que é um caso do Freud mas não é é um caso do Joseph Breuer que é o colega de Freud que escreveu estudo sobre histeria com ele. Ana O foi tratada entre os anos de 1881 e 1882 ou seja 14 anos antes da escrita de estudo sobre histeria ou seja muita coisa que a gente vê neste caso clínico é uma elaboração do Breuer e não necessariamente um retrato fiel do que aconteceu. Eu já fiz um outro vídeo sobre como que funciona a escrita do caso clínico em psicanálise onde eu coloquei que o objetivo da escrita do caso clínico é você demonstrar uma teoria e eu creio que isso foi feito no caso Ana O. Ela tinha alguns sintomas muito peculiares que eram delírios muitos delírios de fantasias de perseguição e também tinha algumas questões corporais dores corporais dores nas pernas etc e também tinha um tipo de sintoma interessante que era reviver os traumas que ocorreram nela no mesmo período no mesmo dia do ano anterior. Isso é muito curioso porque é o foi uma única vez que isso foi relatado em termos de caso clínico que foi o caso Ana O e depois nunca mais ninguém relatou alguma coisa parecida com isso. Então parece ser o tipo de relato mais parecido com o que se ouvia no século 18 do que alguma coisa mais próxima do século 20. Hoje esses sintomas muito provavelmente Ana O e esses sintomas não seriam caracterizados como sintomas da histeria mas naquela época inclusive sob a influência de Charcot e sua grande histeria que foi tema de outro vídeo eles foram considerados ela foi considerada uma paciente histérica e o objetivo deste tratamento foi igual a todos os outros. O método catártico que consistia em deixar o paciente sobre hipnose e buscar a verdade do seu sintoma ou seja quando foi que ele surgiu que trauma gerou esse sintoma na vida do paciente. Segundo Breuer a histeria de Ana O foi causada pelos que ele chamou de estados hipnóides ou seja o hábito de ficar devaneando lendo livros e se imaginando nas histórias e presa no seu teatro particular como escreveu Breuer e um outro fator que para segundo Breuer desencadeou a histeria de Ana O foi a morte do seu pai. Esse era um elemento muito comum segundo Freud Breuer nos pacientes ou seja ter que cuidar de algum doente. Eu queria chamar a atenção a partir de agora de alguns elementos técnicos em relação a esse caso clínico. A questão principal que eu quero trabalhar em relação a esse caso é o fato de Ana O fazer delírios toda a tarde. Então no período do final da tarde o começo da noite a paciente entrava em delírios e o que o Breuer fazia? Ia toda noite ouvi-la e o hábito de ouvi-la eu não sei se ela falar mas dele ouvir isso é um pouco mais discutível aqui e é por isso que eu estou trazendo essa questão se é uma coisa ou outra ou são as duas a paciente melhorava então e Ana O chamou isso de limpeza pela chaminé e o que ficou chamado depois como talking cure ou seja a cura pela palavra e eu me questiono se nós estamos falando da cura pela palavra ou da cura pela escuta. Quando a gente fala em cura pela palavra a gente estaria muito próximo do método catártico ou seja algum sentimento está aprisionado dentro de mim que quando eu falo isso é esvaziado vamos dizer assim muitas pessoas quando vão terapeuta olha falar né resolveu a minha questão eu fico imaginando resolver o que a fala em si então quando a gente pensa nisso estamos muito próximo do método catártico e eu creio que é isso é uma sombra no imaginário das pessoas até hoje falar resolve não sei se é bem por aí ou se esse é um dos elementos de uma terapia mas não o elemento principal de uma terapia só falar isoladamente a questão do falar em no método catártico falar e relembrar e com afetividade isso resolveria e aí a gente pensa nas clonagens histéricas e no dramalhão do discurso histérico então o que a gente estaria vendo nós estaremos vendo drama ou nós estaríamos vendo o método catártico em ação também uma questão técnica importante outra questão é o uso que o sujeito faz da palavra em delírio é o mesmo que ele uso que ele faz da palavra fora do delírio e isso é discutível muitas que são palavras são palavras mas se utiliza da mesma forma então estudos posteriores mostram o uso como coisa da palavra e não a palavra como símbolo então o uso também é um pouquinho diferente do paciente em delírio do paciente psicótico e do paciente neurótico a gente vai tratar em outros vídeos sobre o uso da palavra mas por enquanto eu só queria demarcar isso olha o uso é diferenciado então o que será que se passou ali entre Breuer e Anao e Breuer porque a questão é simétrica até que segundo Breuer fez a paciente melhor e nesse sentido eu colocaria a questão da disponibilidade do Breuer de ir toda noite para ouvir a sua paciente se dispor a escutar a sua paciente não importa os recursos ali eram bastante rudimentares em termos de escuta mas ele se propõe a escutar Anao e quando a gente inverte um pouco do falar para ser ouvido a questão energética ela é posta de uma outra forma porque qual é a descarga que existe em ser ouvido porque é de uma outra ordem então você precisaria torcer muito essa teoria do método catártico para a questão do ser ouvido porque quando a gente é ouvido a gente não está sozinho a gente não está no próprio desespero tem alguém ali com a gente então aí sim tem outras coisas acontecendo na relação Breuer e Anao que não é apenas descarregar energia através da palavra e por isso que eu já coloco de cara que no método hoje de um tratamento não se fala não se diz paciente falar se diz escuta analítica de uma outra ordem parece a mesma coisa mas é muito assimétrico essa relação do paciente falar com o analista ouvir bom eu espero que você tenha gostado deste vídeo se você gostou desse vídeo não deixe de assinar o canal e ativar as notificações muito obrigado e até o próximo vídeo